Bom, é uma satisfação estar gravando com o senhor, isso é uma novidade que eu trouxe para o Fui 690 de colocar o comandante-geral para acompanhar o seu batalhão e o senhor é o segundo, o senhor está me dando esse prazer que eu sou o segundo comandante-geral que participa do meu programa, o primeiro popular e o senhor agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua gestão, o que tem acontecido com o Cuiabá, Enfim, dá com o senhor a palavra. Olha, nós estamos acompanhando aqui o trabalho da tropa, o comandante tem que acompanhar as atividades operacionais e nessa noite nós estamos aqui acompanhando onde o nosso setor estatístico levantou que essa região aqui de Cuiabá tem uma incidência criminal constante, principalmente o tráfico de droga e a necessidade da nossa presença. Eu estou tendo a honra de acompanhar meus policiais militares que fazem isso aqui diuturnamente, diariamente, sob o comando do coronel Zé Nildo e aqui na Grande Cuiabá tem o coronel Rodrigues e hoje eu estou tendo a satisfação de acompanhar essa atividade dos meus policiais militares do batalhão Rotam e batalhão de operações especiais. Hoje conseguimos convencer o coronel Mendes a participar do nosso programa. Como mencionamos antes, o polícia 190 foi pioneiro em tirar o comandante geral de seu gabinete e colocá-lo nas ruas, acompanhando de perto a rotina de seus homens. Enquanto o coronel explicava as ações desenvolvidas sob seu comando, a central informou um assalto em andamento. Sem hesitar, o coronel fez questão de prosseguir até a ocorrência. Acompanhe esse momento de perto. Estamos agora entrando aqui numa região complicada da cidade de Cuiabá. É uma região com muita concentração de incidência criminal. E nós denominamos uma zona quente onde há necessidade da presença da polícia militar, da presença do Estado, na saturação nessa região. Onde as pessoas de bem precisam de ver a presença do Estado, precisam de ver a presença da polícia militar. Até porque, infelizmente, temos aqui muitos problemas envolvendo o tráfico de drogas e, com isso, brigas por território. O momento é o pano geral da PM. Estamos acompanhando o trabalho dos nossos policiais militares nessa noite de sexta-feira. E agora estamos seguindo uma ocorrência de roubo em andamento aqui na capital. O que é que o senhor se tornou o telefone dele? Será? O senhor se tornou o telefone dele? Sim, é, certo. Ele começou a falar e passou o número pessoal dele. Como é que fizeram? Fizeram o que você seguia? O seu filho passou o telefone pessoal dele. Ele que mandou mensagem da senhora, não foi? Estava sendo assaltado e tal? Foi. O pessoal está fazendo a varredura, comando lá dentro. O pessoal está correndo lá, para ver se tem alguém. Está tudo limpo. Mas cadê o filho? Está aqui, está aqui. Ele está aqui. Mas os outros dois estão vindo aqui. Todos estão vindo em segurança já, tá? Aqui, o que o cara fez? Ele ligou no celular, no telefone fixo aqui da c... O seu filho está aí. Aí, do... Pode, pode, aqui, o seu filho está aqui. Está tudo bem, viu? Está tudo bem. Aí, ele pegou e passou o celular fixo. O telefone funcional dele. Ótimo. Não, não, o pessoal dele. E o cara começou a ligar, ameaçando ele. Não deixava ele sair da linha. É. Entendeu? E daí, começaram a mexer no portão. Só que eu não sabia se estavam tentando entrar, mesmo se era alguém que estava mexendo no portão e o portão está trancado. Entendi. Entendeu? Você tem o telefone da pessoa que te liga? Eu tenho, eu tenho. Deixa eu ver. Vocês estavam só em três aqui dentro, né? Só em três aqui dentro. Aí, foi aqui. Daí, ele pediu o print das minhas contas bancárias e não me envia nenhum dado pessoal. Mas, com o celular... Você viu? Mas, por que você começou a falar com o cara 021? É, não, eu não comecei a falar com ele. Ele me ligou. Falei no celular daquele, cara. Aí, ele ligou no celular da... Aí, ele falou, me envia um ok agora no WhatsApp, senão eu vou entrar, vou te matar. Entendeu? Eu com medo, né, cara? Entendi. Eu enviai mensagem. Entendeu? Foi isso. Ok. Você passou dados pessoais pra ele, de conta bancária? Não, eu não passei nenhum dado pessoal. Ele só pediu print do valor que eu tinha na conta bancária. Graças a Deus, eu não tinha nada. Você não mandou nada pra ele? Eu não mandei nada pra ele. Daí, ele foi tentar fazer um... Enviar um... Cliques. Pediu pra eu fazer um empréstimo de 50 mil. Entendeu? Parece que é teu filho. É teu filho? É o filho dela. Ah, e seu filho tá bem aqui, tá com saúde. É isso que importa. Tá bom? Não, isso aí é nossa obrigação. Tá bom? Não, foi isso. Esse é o nosso obrigão, o nome da senhora. Ele tá bem, seu filho tá bem, tá aqui. Eu tô bem, eu tô bem, agora tô bem. Já anotei demais o telefone. Não, não. Tá bom? Agora tá tranquilo. E o senhor é o pai? É, eu sou. Um abraço teu filho, rapaz. Tá aí, um abraço aí, tá tudo bem. Não, tudo bem. Tá bom? Isso é a nossa obrigação, tá bom? Obrigado. Conte sempre com a polícia militar. Tá bom. Tá? Qualquer coisa, aciona a gente. Tchau. Muito obrigada. Um abraço, tá bom? Tchau, obrigado. Um abraço, um abraço. Vamos lá, senhores. Vamos lá. Retornar? Retornar a missão. Só, obrigado aí. E ainda, você tá na extra? Obrigado aí, Ren. Senhor, comandante. Pois é, uma ocorrência aqui no bairro. Era princípio aí de assalto, né? Que fomos acionados. E aí, graças a Deus, constatamos aí que... Não passou de um susto aí. A pessoa começou a conversar com... Com suposto assaltante por telefone. As suas familiares entraram em contato conosco. E aí, conseguimos aí unir a família e ver que tá tudo bem. Uma área aqui no bairro. O importante é que tá todo mundo bem. E a polícia militar tá aí pra garantir a segurança de toda a população de bem do nosso estado. Vamos ver que... A gente tem várias viaturas, se eu não me engano, oito ou nove, né? Rob, Ratan, enfim. Eu sou aqui com a sua tropa. É rotineiro essa situação em todos os bairros do Cuiabá. Porque em cidades pequenas, normalmente, isso acontece quando tem uma operação de inundados. E essa panácia... Esse tipo de policiamento, de atividade de modalidade, é saturação. Através dos dados estatísticos, a gente verifica quais são as regiões que tem mais índice criminal num período de especial noturno. E aí, nós fazemos uma demonstração de força. E atuamos aí em comboio. Obviamente, deslocando para aqueles locais onde nós precisamos fazer aquelas abordagens pra justamente tirar de circulação produtos ilícitos, drogas. Bem como aí, armamento, pra que possa melhorar a sensação de segurança de toda a população. Então, aqui nós temos aí a tropa da Rotan e do Bob, que está nessa noite fazendo patrulha mentada através de comboio na Grande Cuiabá. Estamos agora entrando aqui numa região complicada da cidade de Cuiabá. É uma região com muita concentração de incidência criminal. E nós denominamos uma zona quente, onde há necessidade da presença da polícia militar, da presença do Estado, na saturação nessa região. Onde as pessoas de bem precisam de ver a presença do Estado, precisam de ver a presença da Polícia Militar, até porque, infelizmente, temos aqui muitos problemas aí envolvendo o tráfico de drogas e, com isso, brigas por território. Boa noite, boa noite. O que foi para você, meu irmão? Tudo bem, com a satisfação dela. Tudo bem, como está aí? Bom demais, senhor. 100%? 100%. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Bom trabalho a todos aí, viu? Estão fazendo o que? Abordagem ou o que é? Comandante, é a Operação Iremia aqui na área de Três Barras. A gente fez a primeira barreira policial aqui. Está finalizando a primeira barreira e tem mais duas para fazer essa noite aí. Ótimo. Bom serviço a vocês aí, tá bom? Obrigado aí pelo apoio. E o lanche aí, tá bom? Com o lado. Rapaz, deu vontade agora, hein? A presença da Polícia Militar aqui no bairro para vocês, sente bem? Excelente. Excelente? Com certeza. Segurança. Ótimo. Tem que ter. É, né? População de bem apoia a presença da Polícia Militar. Com certeza. Que bom. Obrigado aí por vocês confiarem no trabalho da Polícia Militar. Conta com a gente. Tamo junto. Que Deus abençoe vocês. Tendo Deus, que é o nosso sentido da vida, Jesus o sentido da vida. É o único sentido. Nós estamos aqui em uma vida passageira. É. O projeto nosso é lá em cima. Obrigado a vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Polícia 190